Tanta coisa Que eu não sei apagar Ainda as que ganhei Cada coisa Que me foi contada A viva minha mente Mesmo a sobra Da mais vil desgraça Arrisca a ir em segredo Não se tem a pensar Daquilo que não tens Olha as mãos Se não tens nada Que a vida Joga sorte Para quem Chega só Na dose errada E às vezes E às vezes Sem sofrer Não se tem a pensar 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal